Pois então, vamos aqui ao vídeo de hoje? Luzimar, essa velha é sinistra, né? A Luzimar é aquela do Ministério de E-Tron. A gente tá no canal do Rancès. Eu já conheço a Luzimar, mas eu queria ver o que o Rancès tem a falar sobre ela, porque das poucas vezes que a gente viu o Rancès aqui na live, ele realmente é um cara que, digamos que ele gosta de provocar. E a Luzimar, ela é uma pessoa problemática que também gosta de provocar. Só que ela provoca qualquer tipo de pessoa que anda na rua. Se o Rancès fosse assim, ia achar estranho. Também que o Rancès só provoca pessoas que fizerem alguma coisa na internet. A Luzimar não, a Luzimar gosta de simplesmente atacar as pessoas sem motivo nenhum aparente. Bora lá então? Só pra falar pra vocês, tô num lugar diferente agora porque eu tô na casa do Young Mask. Tô passando umas fériazinhas aqui. Eu, Fabio, o Digo, a Bruna também tá aqui, Nicolas, a gente tá aqui. Fazer, eu ficando aqui quanto tempo tiver que for necessário. Uma quarta-feira eu tô de volta. Vamos lá? Vamos lá. Brasil desperta. Fala a verdade. Você já ganhou carro zero pra me agredir? Quanto mais eu caminhar... Isso é boa. Se tu ganhar um carro zero pra agredir uma pessoa, parece que pra ela tá tranquilo. ...na rodovia, mas o cidadão brasileiro será castigado. Hoje eu vou ter que solicitar de novo a pena de morte imediata do Dudu do Palmeiras. Tira esse mendigo da rodovia da minha frente! Globo, minha equipe inútil! Tudo uma noide simonista, ó. E o padre disse que tem nove anos que ele é padre. Eu creio que ele é maçom. Nada! Mudou o futuro de Simone Simare... E eu tô chateada porque o Luciano Hulk e a Angélica estão prometendo pôr o pênis dele na minha vagina. Que isso, véi? Caralho, que do nada, mano. Que do nada, mano. Mas isso é uma coisa que eu facilmente compartilharia na minha transmissão. A Angélica e o Luciano Hulk estão combinando de meter na minha vagina. Nanachara, Sara Shiva e Isabelê. O castigo contra vocês é pra sempre. Quem foi que me xingou de doida? Aqui dentro do cemitério. Você vai andar lua pra sempre, Rafa Kalman, em nome de Jesus. Parece que hoje vamos receber o mais novo integrante do Azul Arganchão, meu canal. Luzimar, ou se você preferir, Ministério de Etron. Você já deve ter visto algum vídeo dela no Facebook ou em alguma outra rede social. Mas se caso não tenha visto, imagina uma mulher que é completamente doente. Pelo que eu pude entender, é como se ela vivesse em outra realidade. Não pudesse diferenciar aquilo que é real e aquilo que é imaginário. O estranho é que ela sai xingando pessoas na rua completamente de maneira aleatória. Dizendo que tá sendo agredida ou dizendo que foi abusada. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019, eu estou na esplanada. Esse camelô aqui, ele não é mais camelô, ele só faz bruxaria. Todo camelô é assim? Não tá aqui pra vender nada. Ele tá aqui só pra lançar bruxaria. O maluco consegue vender tudo. Com certeza é bruxaria, velho. Essa maldade, a violência no ar. Ele não é camelô, ele tem que sair daqui. Ele não pode ficar aqui. Aqui a esplanada é a governança. Pois é. A esplanada, a intenção é governar, salvar vidas. E não pôr o humanoide do Simon pra fazer bruxaria. Ó, Brasil, mundo, camelô não é mais humano, não. O camelô é praticante de bruxaria, feitiçaria, magia negra, satanismo. Chega, chega. Eu quero o fim desse camelô do mal. Chega, Brasil, mundo. Chega. É hora de confir nos camelôs saimonistas. Chega, Brasil, mundo. Vendedor de ambulante, não. Hoje é dia 1º de novembro de 2020. Esse barzinho aqui tá me refusando a janta, Brasil. Eu tô aqui em Santos, na costa. Aqui, ó. Essa mulher me agrediu. Esse rapaz me agrediu. Coitado, velho. Aqui, ó. Esse rapaz lindo aqui, ó. Parece com o Rubim. Por que essa mulher me agrediu? Ele olhando sem entender nada, velho. E essa família aqui? Quem é essa família? Ai, ai, quem é essa família? Quem é? Por que você me refusou a janta? Dá licença. Deixa eu passar aqui. A senhora quer jantar? Dá licença. A senhora quer jantar? Tenho uma televisão gravada. Tenho uma televisão gravada. Ela pegou o celular e gravou uma televisão? Não é brasileiro? Por que esse homem que não é brasileiro tá me agredindo? Você não é brasileiro? Tá certo isso. Me respeita. Nem é brasileiro. Isso não me respeita a força. Chama restaurante, choperia, barão? É Prama, mas ela... Mas ela é barão. Por que essas famílias me agrediram? Restaurante, choperia e barão. Como eu tinha dito, o que chama atenção nesses vídeos são que ela xinga simplesmente por xingar. Pra quem viu os vídeos à primeira vista até pensa que ela começou a gravar com o celular como uma tentativa de defesa. Mas na verdade não é isso. Ela simplesmente começa a gravar e começa a xingar e inclusive citar nomes de pessoas famosas. Hoje é dia 4 do 4 de 2020. Nem as profecias bíblicas, nem a volta de Cristo mudam o futuro de Angélica e Luciano Huck. Kim? Eva? Benício? 4 do 4 de 2020. Eu não quero mais a família do Luciano Huck me ameaçando. Nem as profecias bíblicas, nem a volta de Cristo, nem esse governo único dos Illuminati, nem o reinado de Satanás na Terra. Nada mudam o futuro de Simone e Simaria aqui em Eva. Angélica e Luciano Huck vão viver numa pobreza miserável fortíssima. Mayara e Maraíza... Que isso, velho? Vão ser pobre e miserável. E também essa família anônima, cidadão livre, vão ter o corpo completamente destruído. Pra sempre. Imagina se o louco são as pessoas e não ela. De dia 4 do 4 de 2020 pra sempre. Não é Mayara e Maraíza... Caramba! Eu vou destruir cada centímetro de seu corpo. E você, Nayara Zeberdo. Família Simonista! Vocês vão ser destruídos pra sempre! Hoje é dia 4 do 4 de 2020. Minha equipe amada, meu juiz gestófilo, por favor! Acho que nesse ponto a gente ainda tá dentro do padrão da normalidade da internet. Você não precisa passar muito tempo em redes sociais pra ver que sempre tem um louco ou outro fazendo merda. Meu canal é a prova científica disso. Mas essa mulher tem alguns quesitos a mais. Desde quando ela surgiu, e isso já tem uns 3 anos, todos os vídeos do canal dela seguem o mesmo padrão. Vídeos simples e curtos gravados do celular. Na sua grande maioria dizendo que tá sendo perseguida, ou qualquer coisa do tipo. No início não tinha muitos vídeos, mas depois foram surgindo outros e outros. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu até desconfiei que fosse tudo armado, que era tudo encenação, uma trollagem ou alguma espécie de pegadinha. Até porque xingar pessoas na rua de graça é um tanto quanto perigoso. Um dia você vai encontrar alguém que é mais doido do que você. Bom dia Brasil, bom dia mundo. Hoje é dia 31 de julho de 2022. Comendo aquela comidinha dos girafas. É só um almoço, Simon. Que exagero. Quanta violência. Quantos crimes graves contra a minha vida. Eu só quero um refrigerante, um sorvete, uma promoção, um prato de almoço que custa 33 reais, Simon. Que exagero. A culpa é sua, Simon. É só um almoço, Brasil. Quanta audácia. Quantos crimes graves contra a minha vida. Por que não querem me dar um refrigerante, um sorvete, promocional, em promoção, Brasil? É só um almoço, Brasil. Ela tá querendo de graça? Tem limite, minha equipe. Logo, mundo. Ok, talvez tudo isso tenha sido um pouco caótico e aleatório. Mas algumas coisas que ela diz têm uma explicação. Começando pelos detalhes. Sempre que ela começa um vídeo, ela diz a data que tá sendo gravado. E ela também fala de um tal de Simon. E aparenta ser fervorosamente religiosa. Em alguns vídeos, ela também diz feira ofensas raciais contra pessoas negras. Hoje é dia 18 de outubro de 2020. Esse negro me agrediu. Nossa, porradão na cara, hein? Dessa Lúcia Mara, cara, hein? Tá me ameaçando? Eu tô aqui no porto de gasolina que tem um aviãozinho, ó. Esse negro me ameaçando, mundo. Chama a bambina. Aqui, ó. Tamanho do negro me agredindo. Chama a bambina, um negro demônio. Isso é crime? Que isso, cara? É um posto... Aqui, ó. Posto de gasolina é diferente, ó. Tem aqui combustível. Petrobras é no bambina. Aqui, ó. Posto de gasolina é diferente, ó. Tem aqui, ó. Combustível. Tem um... Tem um parque de diversões falso. Fake. E vocês vão conhecer a derrota pra sempre. É depois de Araraquara, Brasil. Eu vou tirar a máscara. Hoje é dia... Dezoito... Nossa, ela ainda tem a consciência de usar máscara. Né? Fiquei de cara com isso. Se eu pudesse apostar, ela apostaria 100% que nesses vídeos ela não tá sendo agredida. Mas um dos problemas disso é o que o que ela faz inflama muito rápido na internet. Uma interpretação errada, ou se esse vídeo cai na mão de algum emocionado que não quer saber o contexto, pode acabar destruindo a vida de muita gente. Até que tudo se esclareça, essa falsa acusação de abuso ou agressão pode... Não, não. Mas, tipo assim, tinha época... Existia época disso, né? Que a galera viu os vídeos da Luzimar e ficava preocupada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vejo um vídeo dela, ela tá falando assim, esse homem é que... Pronto, tenho certeza que não aconteceu nada, velho. É que nem aquele vídeo das crianças andando com a mãe e ela falando... Essa criança simonista está se... Na minha frente. Tipo, nada a ver, tá ligado? É uma criança maior assustada, tá ligado? Que a pessoa do outro lado perca o emprego ou seja linchada no meio da rua. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Hoje é dia 30 de julho de 2022. Mas é perigoso, né? Na rua é perigoso. Hoje é sábado. Eu vim aqui ao Brasília Shopping Brasil. Isso é ruim pra... Pra... Pra integridade física dela e das pessoas em volta, né? Mas sempre tem alguém que não conhece ela e que não tem paciência, velho. O tempo todo. Simon, eu quero que você e esse governo do mal contra a minha vida removam isso da minha vida. Simon, nunca mais eu vou visitar um shopping, vou fazer compra ou vou ao caixa eletrônico de um shopping e quero eliminar isso da minha vida, Simon. Chega. Nunca mais nenhum segurança de shopping vai me perseguir com perseguição. O ela não gosta de segurança de shopping, cara. São obsessiva dentro do shopping. O shopping é o top 10 pessoas mais legais. Você está de castigo até 13 de... Depende, né? Depende. Falo que são o top 10 pessoas mais legais porque eles não me perseguem mais, né? Agosto de 2022. É o meu aniversário em agosto, 7 de agosto, 8 de 8 de 2022. Simon, nunca mais nenhum segurança vai me perseguir dentro do shopping, Simon. Simon, saiu de castigo até 13 de 8 de 2022. Por favor, minha equipe amada, Ministério Hétron. Eu acho que vocês já entenderam que ela não bate muito bem. Esse tal Ministério de Hétron é uma religião que é a mesma. Hétron é uma espécie de anagrama, que é morte ao contrário. A ligação dela com a religião vem porque ela frequentava uma igreja quando era mais... Olha, poucas vezes eu vi o rosto dela. Eu sei que ela não tem dente. Ela vai abrir a boca aí, pode ter certeza que ela não tem dente. Isso nova. De acordo com relatos e comentários das pessoas que viviam na cidade onde ela morava, na igreja ela conheceu um homem chamado Simon, que em algum momento ele acabou abusando dela. As pessoas Simonistas são seguidoras desse cara. Não tem como afirmar isso com 100% de certeza. Só que faz sentido que depois disso ela tenha ficado com alguma espécie de trauma. A Luzimar regulava bem antes de frequentar uma igreja e foi só depois que ela ficou assim. Outra informação que se tem sobre ela é que ela possui duas graduações. E também abriu uma ótica com os parentes antes de ficar biruta. Inclusive, uma curiosidade, Lucas Lira já trombou com ela e deu dinheiro pra que ela pudesse almoçar. O homem é pedindo dinheiro ali, ó, na hora que eu passei por aqui. Vou botar a venda pra dentro. Vou dar um dinheiro pra ela, tá? Aqui, ó. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Tá bem? Obrigado. Ela é fofa quando ela não surta, né? Aham. Ela tinha um ridículo dela. Sim, que da hora, velho. Ela ainda tem uma boa noção de como o YouTube funciona pra poder fazer tantas postagens assim. Não só o YouTube, como o Twitter, Instagram e Facebook. E, mano, as postagens do... Ele não fala do TikTok. Ele mostrou o TikTok três vezes e não fala. O Facebook dessa mulher são insanamente conturbadas. Resumidamente, são postagens dela dizendo que colocaram pregos nos seus orifícios. Hoje, dia 21 do 20 de 2020, novamente essas celebridades saimonistas voltaram a me atacar e tentaram penetrar meu útero. Com uma furadeira enorme e gigantesca para roubarem o bebê que meu rubim amado já colou dentro de mim. Eles querem colocar 50 pregos cabeça achatada na minha vagina para eu sentir forte e queimação o tempo todo. Peço socorro, minha São Paulo amada. Rápido, por favor. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Hoje, 20 do 4 de 2020, um prego super doente afiado penetrou e rasgou meu ânus fortemente enquanto eu defecava. O TikTok não é muito diferente, mas lá ela é um pouco mais linda do que o YouTube. Parece um cheat post, velho, sei lá. Ela grava muitos vídeos na beira da pista, em poços de rodovia. E isso revela que ela sai andando de cidade em cidade e ainda reclama quando alguns caminhoneiros não dão carona ou quando algum posto não dá comida para ela. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Hoje é 31 de julho de 2022. Aqui é o local onde você paga o banho, Brasil. Hoje elas estavam tentando me obrigar a olhar no rosto delas à força, Brasil. Simon, eu não aguento mais esse banho. Eu pago 30 reais para tomar banho. O prego me agrediu bastante durante o banho, Brasil. Esse prego vai ser castigado. Eu não quero mais tomar banho na rodoviária, Simon. Chega. Remova isso da minha vida, Simon. Porque eu vou castigar todas as pessoas que vierem me prejudicar durante esse banho, Simon. Remova isso da minha vida hoje e agora, Simon. Chega desse banho, Simon. Ela não quer tomar banho. Você tem mais banho na rodoviária. Chega, Simon. A verdade, Simon. Fora banho. O povo que você roubou da minha vida em 2022, Simon. A verdade. Hoje é dia 1º de agosto de 2022. Eu vim ao cinema no Parque Shopping. 1º de agosto de... É agora. É agora. Alguém roubou a minha identidade, Brasil. Agora eu tenho que providenciar a minha identidade, porque o meu gol para São Paulo é no dia 21 de setembro. Eu vim ao cinema, a minha equipe deixou que alguém me roubasse a minha identidade, Brasil. Olha a audácia. E o cinema ajudou os funcionários do cinema, e uma mulher e crianças me ajudou. Cala a boca, prego, idiota. Criança maligna, calada. Agora eu vou ter que fazer outra identidade. Tem que ir para a Goiânia de carona, fazer outra identidade. Quem é o mandante, minha equipe? Vocês vão ver a vingança é para sempre. Resumidamente, ela está vivendo como uma andarilha. Eu não duvido que essa mulher tenha sofrido alguma espécie de abuso dentro da igreja, e também não duvido que algum caminhoneiro tenha feito alguma coisa com ela na beira da pista. Do ponto de vista do abusador, ela é a vítima perfeita. Ela não é uma fonte confiável, tanto pela situação mental que ela se encontra, quanto pelo histórico das falsas acusações feitas por ela mesma. Eu sei que pode parecer bizarro alguém ser maluco a esse ponto e ainda ser ativo em todas as redes sociais. O ponto aqui são que existem vários tipos de graus diferentes de problemas mentais. Ao que você sabe, pelo TikTok e o YouTube, ela ainda está andando por aí. Aparentemente, a família dela não se importa muito. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Hoje é dia 31 de julho de 2022. Quando eu fui pagar a mercadoria que eu comprei, o sabonete, o creme dental e o condicionador de cabelo, o moço do caixa encostou na minha mão. Brasil, eu não quero mais isso na minha vida. Eu tô te... Prego, solte a minha voz, prego. Você vai ser castigado. Esse foi o último banho, Simon. Eu não quero mais isso na minha vida. E parem de tocar na minha mão quando eu vou pagar a mercadoria, entregar o cartão. Parem de tocar na minha mão. Infelizmente, essa mulher ainda está transitando pelas ruas e rodovias sem uma supervisão adequada. Já fazem pelo menos três anos que ela está nesse estado e só está piorando. E cedo ou tarde, ela vai acabar encontrando alguém que é mais louco que ela. Ou algum agressor de verdade. Mas é foda, cara. É foda, né? Vamos fazer o quê, né? Ela é uma pessoa que está há muito tempo na internet, né, velho? Fazendo essas maluquices aí. E ela está há mais tempo do que 2019, 2020, tá ligado? Ela está, tipo, desde 2017. Eu vejo o vídeo dela, tá ligado? Dela fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Ah, é maligno, não sei o quê, é maligno. Espera aí, ó. Vamos ver o que a menina fez, deu uma explicação. A Luana na Cacagoga. Oi, Rancésio, me permite acrescentar algumas coisas. Pode ficar à vontade, tá? Eu permito também. Não é Ministério de Etron, é só Ministério Etron. Tá, vamos lá. Ela já... Ministério, morte ao contrário. A menina vem de família boa. Já foram donos de estabelecimentos. Por volta dos 20, 30 anos, ela começou a apresentar sintomas de esquizofrenia. E eles largaram a mão dela. O Simon é uma pessoa real. Estamos num grupo do Face sobre a menina onde já conseguiram... Ah, isso aqui é verdade. Tem um grupo sobre a... O Ministério Etron, tá ligado? Acho que tá no grupo também. Uma vez, em 2020, eu fiz um vídeo sobre ela. Aí a galera desse grupo falou... Pô, por favor, não fica expondo ela. Não fica divulgando e tal. E eu tirei do ar. Aí... Porque eu tava zoando, né? Eu tava falando... O título era... A maluca que fica xingando os outros na rua. Aí meio que, porra... Mancada. Pra gente não conhecer a história. A gente não conhecia a história dela. Só que ela era, tipo, uma moradora de rua que tinha celular. Tá ligado? Era isso. Trocava algumas figurinhas dentro do telefone. A versão dela... A versão dele é que eles eram apenas da mesma igreja. Trocava algumas figurinhas. E a menina simplesmente desenvolveu uma obsessão por ele do nada. Ficou por isso mesmo. Investigando mais a fundo os sintomas de esquizofrenia, eles apareceram na idade que costumava aparecer mesmo. E esse sintoma de obsessão por alguém específico também bate com o quadro da doença. Ela teria... Ela teria... Ela teria condições de ser tratada se a família ficasse em cima. Mas infelizmente já desistiram. Outra coisa. A menina tem momentos de lucidez onde conversa com as pessoas na rua, pede dinheiro normalmente, mas ela só grava... Ela só grava os momentos de surto. Já conseguiram falar com ela no telefone também. E ao mencionar Simon ou o Ministério E-Tron, ela só fica nervosa e desliga o telefone. Ótimo vídeo. Que coisa, hein? Essa é a prova de que uma mente humana é frágil. Eu tô rindo e de nervoso, mano. O mundo realmente tá louco. Pois é, mano. Tudo de bom pra ela aí, cara. Tomara que ela consiga melhorar e... Fazer um tratamento, né, pai?